Abertura Abertura Ale Abertura . . . . . Apoio para o meu companheiro também dos musicais, a passada tem que ser em um grupo. O street match tem que ser em um grupo. Obrigado. 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 Convidamos o Maestro para receber o papel de participação. Tardando o Começador do Maricolo. Obrigado. Reginaldo da Flávia. GNS Sertango. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá.